Moçambique Ai, que saudade do meu pai Ai, que saudade do meu pai Ai, que saudade do meu pai Moçambique, tu já não és mais criança Moçambique, em tempo duro, tenho esperança Moçambique, tu já não és mais criança Moçambique, em teu futuro, tenho esperança Ai, que saudade do meu pai Até parece que estamos a Natal Moçambique Moçambique É um povo em viagem Moçambique, Nord e Sul Quanto é coragem Moçambique É um povo em viagem Vamos lá O pai Que saudade do meu pai Moçambique 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 Que não é só Moçambique Moçambique Que sãolam Gostame É só venido! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL